A operação, ela teve o nome de Operação Avos, ela aconteceu na data de ontem, sendo que ela já está acontecendo desde 2020, diversas prisões, mas mais recentemente a operação realizou a prisão de seis indivíduos, a operação cumpriu 14 mandatos de busca e apreensão, a gente teve aí, quatro veículos também foram apreendidos, sendo que um desses veículos era de veículo clonado, e até a Polícia Civil tem mais informações a respeito dessa operação, a Operação Avos. Operação muito bem sucedida, que envolveu os quatro órgãos de defesa social, a nossa participação, mais uma vez, ela foi estratégica, tendo em vista que a Polícia Rodoviária Federal, ela é capilar, ela está presente no Brasil inteiro. Especificamente nessa operação, tivemos um êxito aí de capturar, conseguir capturar um cidadão que foragiu, talvez ele tenha tido ciência da operação que vazou, então ele percebeu algo estranho que tem acontecido e ele fugiu. Diante dessas informações, o nosso agente, que trabalha juntamente com o GAECO, reportou essa situação para o local, até onde ele estava fugindo e ele conseguiu ser capturado em Ionápolis, na Bahia, pela Polícia Rodoviária Federal, lá em Ionápolis, na Bahia. A gente desenvolveu a Operação Avos, na data de quarta e quinta-feira passada, e ela é um reflexo das operações retomada e alquimia, que tem transcorrido aqui no GAECO desde o ano de 2020, em que nós obtivemos sucesso na prisão de quase uma centena de traficantes, aproximadamente uma tonelada de drogas, e nos desenvolver dessas investigações, nós paulatinamente vamos arrecadando provas, aparelhos celulares, veículos, que nós continuamos realizando esse trabalho de investigação, que a gente tem todo um aparato aqui dentro do GAECO de inteligência policial, seja de servidores especializados, seja de equipamentos que nos fornecem toda essa capacidade de trabalhar essas informações de inteligência, e com base nisso nós desenvolvemos mais uma operação na data de quarta e quinta-feira passada, conforme nossos colegas aqui já falaram, conseguimos efetuar a prisão de mais seis indivíduos, sendo que um deles é um importante traficante aqui, atuante, principalmente na cidade de Coronel Fabriciano, a gente estava há muito tempo buscando essa prisão, porque ele é um elo bastante forte, bastante robusto, que recebia bastante quantidade de drogas e fazia essa distribuição aqui no Vale do Aço, seja de crack, seja de maconha, seja de cocaína, Então, a gente está encerrando esse ano de maneira bem exitosa, o GAECO Regional de Patinho conseguiu efetuar um número elevado de prisões sobre traficantes da região, conseguimos fazer uma apreensão robusta de drogas nesse ano de 2023, e nós temos certeza que no ano de 2024 já estamos desenvolvendo outras investigações e nós vamos continuar a desenvolver esse tipo de operação aqui na região. É importante frisar que a gente já tem percebido que os traficantes mais contumazes aqui da cidade, os traficantes mais fortes, eles estão migrando daqui do Vale do Aço, dado o trabalho exitoso, seja do GAECO, seja do Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, PRF, no combate a essa modalidade criminosa. A gente já efetou prisão de indivíduos na Bahia, de indivíduos no estado do Ceará, de várias prisões fora do estado, porque a gente tem percebido, inclusive, por meio das provas que a gente levanta, que eles não estão ficando muito acomodados aqui no Vale do Aço, e estão partindo para outras localidades, mas deixam aqui traficantes de menor monta, e a gente vai fazer de tudo para que isso siga dessa maneira, tornar o Vale do Aço uma região cada vez mais desconfortável para a prática do tráfico de drogas. Por que o nome da separação, a avos? Na verdade, essa liderança principal que a gente efetou a prisão, ele tem o apelido de vovô. Então, surgiu a ideia de colocar avos, que em latim significa avô. Esse que foi preso, é o Napis, né? Foi ele daqui de Valle do Aço, né? Com a cidade que ele agiu, né? Ele era do Valle do Aço, atuava principalmente na cidade de Coronel Fabriciano, né? Conforme o representante da PRF aqui falou, ele estava evadindo para o estado da Bahia, e até é importante ressaltar que a gente já tinha o apoio da PRF, só que esse apoio estava sendo tão exitoso, né? Que a PRF agora forneceu um servidor para atuar junto com a gente, e a gente percebeu já nessa primeira operação em que o agente da PRF participou, que foi muito proveitosa a participação dele no transcurso da operação e na execução da operação, que por meio do serviço de inteligência da PRF foi possível localizar esse indivíduo que estava realizando um caminho por uma BR do Brasil, e dado toda a expertise que eles têm em localizar veículos que estão passando pela BR, no caso da BR-101, foi possível localizá-lo e prendê-lo na cidade de Alnápolis. Nessa operação dessa semana, o que foi apreendido? Tem um balanço, Matamela? Olha, foram apreendidos, é importante citar isso também, Fred, que a gente já apreendeu diversos veículos durante o transcurso dessas operações, inclusive a da Avos foram apreendidos cinco veículos, cinco veículos, um deles clonado, conforme o major da PMQ já citou, inclusive um desses veículos que foi apreendido na operação retomada, que já está na posse da Polícia Civil, e esse veículo que era de um traficante já está na posse da Polícia Civil e foi utilizado nas diligências da operação Avos para prender mais traficantes. Então é importante passar essa informação para a sociedade, que uma caminhonete de alto valor, aproximadamente 300 mil reais, que pertencia ao traficante, agora pertence ao Estado de Minas Gerais, por conta de uma decisão judicial, e foi utilizado para prender novos traficantes. E tem previsão de outros desdobramentos dessa operação? Sem dúvida, a cada operação que a gente realiza, o GAECO apreende novos materiais que são trabalhados por nosso serviço de inteligência, que dão em seja novas operações, que dão em seja novas apreensões de veículos, novas apreensões de bens imóveis, que a gente busca sempre reverter para o Estado de Minas Gerais, via judicial, e é um trabalho que é ininterrupto, que não acaba. Pode ter certeza a sociedade do Vale do Aço de que em 2024 a gente vai tentar superar os índices que a gente obteve nesse ano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.